Então vamos lá pessoal, olha só, vamos se concentrar aqui para dar uma avançada em geradores elétricos. Primeira coisa, estrutura de um gerador é sempre desse jeito, é sempre desse jeito que a gente faz um gerador, e volta e meia a gente bota a ponteada para mostrar que isso tudo é uma coisa só. Aquele carinha ali tem nome, quem é? Olha que beleza, eu já vejo que ela não foi tão ruim, pelo menos essas coisas básicas nós precisamos, e esse cara aqui? Ah que bonito, força eletromotriz, resistência interna. Essa força eletromotriz é a voltagem nominal dos geradores, 12 volts, 1,5 volts, 100 volts. E aí o importante para a gente quando vai conectar isso aqui no circuito, a gente tem que saber qual é a voltagem nos, como é o nome disso aqui mesmo? Nos polos, isso, nos polos do gerador, é bem isso mesmo. Aliás, o grandão é, é pequenininho, isso, então esse aqui seria o polo positivo, e aquele ali seria o polo, embora o pessoal usasse partículas positivas, né, então a corrente a gente diz que é do positivo em direção ao negativo, né, os opostos atrás igual a esse repelho, certo? Embora na verdade verdadeiro os elétrons estejam fluindo no sentido oposto, só para lembrar o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, certo? Se eu quiser determinar este V, esta voltagem nos polos, é só lembrar que a força eletromotriz gera, porém, quando o I vai passar pelo R, tem uma perda de voltagem, por isso menos. E qual é o valor da perda? R vezes I, não é assim que calculo uma voltagem em cima de um resistor, multiplicando R por I, por isso que essa aqui é a famosa equação do gerador. Observem vocês, meus queridos, que nós podemos fazer um gráfico com isso aí, eu posso fazer um gráfico fornecendo a voltagem em função da corrente I, e ao quando que a voltagem vai ser a máxima, meus amigos? Qual vai ser o valor de I para a voltagem ser a máxima? Zero, nós falamos sobre isso, que a bateria só tem 12 volts enquanto desligada, ligou um ledzinho idiota, já não tem 12, não é isso? Realmente, eu boto a zero mentalmente ali comigo, zerou, o V fica o próprio E, a própria força eletromotriz, então quando o I é zero, ali está o ponto do gráfico. Porém, esta equação é de que grau? Primeiro grau, então o gráfico é uma, só que, é uma reta, né? Só que, este aqui é como se fosse o nosso X, concorda comigo? Olha na frente do X, negativo, então é uma reta de decrescente. Eu tenho certeza que este gráfico vai ser assim, olha. Chega uma hora, cara, que a corrente é tão alta que a voltagem foi para zero. Será que faz sentido usar um gerador nesta situação? É inútil a sua situação, né? O cara vai lhe entregar zero volts e vai estar passando uma corrente absurda por dentro dele mesmo, esquentando pra caramba, o famoso efeito... Joule. É, Joule, efeito Joule. Esta corrente aqui, pessoal, é uma corrente muito famosa, é a máxima corrente do gerador. Ela também é chamada de corrente, corrente ou intensidade de corrente, né? Corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito. Como é que eu obtenho a corrente de curto-circuito em uma pilha, por exemplo? Unir dois polos... Unir os dois polos com um fio, sem lâmpada nenhuma. Um fio bem pequenininho vai ter virtualmente resistência igual a... Zero. Zero. Se tu conectar, então, os polos da pilha com um fio sem lâmpada, primeiro vai sair faíso que tu vai ver que o fio vai esquentar e a lâmpada vai esquentar brutalmente, muito rápido. Tu vai detonar a lâmpada em poucos segundos, certo? Eu diria que nem um minuto vai durar a carga da pilha. Não façam isso porque ela pode aquecer demais e pode até explodir na tua cara, já que ela é lacrada, tá? Mas é isso que nós faríamos pra obter o curto-circuito. É tu conectar os polos sem nada resistivo. Zero resistência. Quer dizer que toda a força eletromotriz vai estar sendo aplicada na resistência interna. É isso mesmo, certo? É o curto-circuito. Nome justo, né? Eu faço um circuito curto entre os polos. Passa tanta corrente ali que a energia é toda usada dentro do próprio gerador. Então, corrente de curto-circuito. Dá pra calcular quanto ela vale. Porque, nesse caso, qual é a voltagem mesmo? Zero. Então, eu vou pegar a equação do gerador e vou colocar zero na voltagem. Vai ficar E menos R vezes I, menos, passar pra cá, mais, o R tá multiplicando, passa. Então, olha como é que calcula a corrente de curto-circuito. Basta pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. A gente chama de ICC. Corrente, intensidade de corrente de curto-circuito. ICC. Beleza? Então, tu vê. Se tem lá a bateria do carro, tu pega lá o manual dela ou liga pro fabricante. E qual é a resistência interna dessa bateria? Ah, é tantos ohms. Só pega os 12 volts, divide pela resistência interna, tu tem a máxima corrente dela. Certo? Na verdade, o que vem lá na bateria é a máxima corrente dela. Corrente máxima. Ah, 300 amperes. Aí tu sabe a máxima corrente, tu sabe a voltagem, dá pra calcular a resistência interna dela. Certo? Seria uma pergunta mais comum. A gente chama de ICC.